Onde eu acordei, era bem cedo Liguei o abajur no nosso quarto Olhei em minha volta, não te vi Somente na parede o seu retrato Eu gostaria muito de saber O que levou você a sair assim É bem provável que você tenha outro alguém E agora já não gosta mais de mim Eu vou fazer de tudo que puder Pra não perder de uma vez minha cabeça Se é verdade que você está com outro Então agora é preferível que te esqueça Como esquecer tantos anos em uma noite Não é tão fácil como a gente gostaria Eu não consigo controlar meus pensamentos Neste momento minha cabeça está vazia Eu vou fazer de tudo que puder Pra não perder de uma vez minha cabeça Se é verdade que você está com outro Então agora é preferível que te esqueça Como esquecer tantos anos em uma noite Não é tão fácil como a gente gostaria Eu não consigo controlar meus pensamentos Neste momento minha cabeça está vazia É isso aí moça Darima até no Sertã em Festa E essa moda eu quero mandar pra Josué Martins De Lusiana, Goiás Pessoal de Lusiana, Goiás Um forte abraço pra vocês E agora nós vamos trazer pra cantar bonito Aqui no Sertã em Festa Os meus amigos Elias e Ana Lúcia Pessoal de Lusiana